Pra você, um jogador que tem camisas do time sendo exibidas em praça pública, camisas normais de casa feitas por torcedores e além de bandeiras com a sua foto nos estádios, é ídolo? Isso, quem tá dizendo, não sou eu não, tá? Isso é só uma pergunta. Quem tá falando são os milhares de torcedores do Newcastle espalhados pela Inglaterra. Lembrando que o Joelton ontem completou 100 jogos com a camisa do time inglês. Contratação essa que foi a maior da história do Newcastle, que é o time do Nordeste do país da Inglaterra. Joey, menino Joey, boy Joey, como é chamado lá. E, claro, muito amado pelos fãs mirins, pelos fãs adultos, experientes, que torcem há muito tempo pelo Newcastle. O cara foi a contratação, simplesmente, só isso, a contratação mais cara da história do clube inglês. 44 milhões foram pagos no dinheirinho à vista do Newcastle ao Hoffenheim da Alemanha. Tine que o Joelton tinha sido contratado antes da ida pro Newcastle. Lembrando que quando saiu do esporte ele foi contratado pelo Rapp de Viena, da Áustria, depois foi pro Hoffenheim. Do Hoffenheim jogou algumas partidas, não conseguiu firmar tanto, mas foi logo comprado pelo Newcastle. E hoje se revolucionou. Precisamos falar de um cara que, além de tudo, apenas só tem 25 anos de idade. E na atual temporada, tá com os números aqui, parabéns ao trabalho da Sofa Escola do Leão, hein? Página lá do Twitter e do Instagram também, que traz os números de todos os jogadores que passaram e que estão no esporte. Ó, 31 jogos só nessa temporada do Joelton, com 26 titular, 4 gols e 1 assistência, 28 passos decisivos, 67 desarmes, 164 bolas recuperadas. E a nota do Sofa Escola, que é a página de números aí do mundo, é 6.80. E um mapa de calor muito intenso, um mapa de calor que eu coloco aqui pra vocês agora. Agora, Joelton, ô Nicolás, mas que número é esse? Apenas 4 gols e 1 assistência? Pois é, 4 gols e 1 assistência, porque o cara não é mais centroavante, pra quem não sabe. Ele é volante, com o novo técnico que chegou lá no Newcastle. E o Newcastle, pra quem não sabe, foi comprado, tá? Vai virar, já virou um Asaf, nessa próxima temporada agora. Os shapes lá, né, que compraram o Newcastle, estão prometendo vestir pesado, pra fazer um time bilionário realmente, pra que pelo menos consiga a vaga na próxima UEFA Champions League, porque o Newcastle busca essa inédita vaga lá na competição, a maior competição do mundo entre clubes. Então, o Joelton se revolucionou. A gente tem que falar isso, porque ele saiu do esporte, pra quem acompanhou em 2015 ali, 2014, quando ele começou, ele jogava de centroavante. Mas, apenas tinha 20 anos ainda, era um menino, era um garoto, fez gol contra Santos, contra São Paulo em 2014, fez gol contra outros adversários também espalhados pelo Brasil. Não durou muito. Inclusive, quem disse que ele seria jogador de Europa, e foi até motivo de sarro de algumas pessoas em 2015, foi Eduardo Batista. Eduardo Batista é o ojo técnico do Juventude, que já passou pelo esporte, foi campeão aqui da última Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Mas, Eduardo Batista, em entrevista, disse, ó, esse cara aí, esse menino vai ser jogador de Europa. Ele tem todos os aspectos, atributos, que precisam ser, claro, aperfeiçoados, mas que tem muita, muita oportunidade, muita chance de ser jogador de Europa. Não é à toa que hoje o cara não é só jogador de Europa. Ele foi contratado de forma histórica pelo time que hoje ele defende, a maior contratação dela, né? E, claro, hoje é ídolo. Gente, fotos como essa aqui, isso aí, pra mim, é muito gratificante. E você saber que o cara foi revelado pelo Esporte Clube do Recife, é mais gratificante. Ainda, o Joelito, por outro lado, também agora conta com um parceiro bem bacana, né? Tá aí a foto pra vocês também. Bruno Guimarães, que foi a contratação agora, já com o dinheiro, já começando a ser investido no Newcastle pra essa temporada. O time tava mal das pernas, o Joelito jogando muito, inclusive fez dois gols ontem, que a gente vai mostrar já já. Mas, o Bruno Guimarães chegou, fez um golaço ontem também por Cavadinha, e junto com o Joelito formam uma parceria muito grande, muito bonita de se ver. Fizendo até entrevistas, né? O Bruno Guimarães falando um pouco do Brasil, o Joelito disse que prefere ao seu Valencia, daqui de Pernambuco, o grande cantor carnavalesco aqui de Recife, né? E o Bruno Guimarães tá com uma amizade muito grande, a gente dá pra ver por fotos, né? E essa foto aí, ó, com a bandeira do Brasil, que foi após o término do jogo de ontem. Enfim, Joelito, 25 anos, é sim o cara que revolucionou, né? Vamos dizer assim, o futebol jogado, né? Foi pra Europa com uma coisa, aí virou outra, a partir da chegada do novo técnico aí do Newcastle. Muito bom, por sinal, né? Porque viu e enxergou em Joelito características parecidas como um homem de marcação aí que sai pro jogo. Ontem, no dia do seu centésimo jogo, ele marcou dois gols. Vocês estão vendo agora na tela. Dois gols que é de atacante, é de travante, mas na Europa ele teve essa mobilidade, né? Pra deixar bem claro. Mas, realmente, o esporte, junto com o Newcastle, junto com o Rapid Viena, junto com o Hoffenheim, todos esses quatro clubes que passaram na vida desse cara, revolucionaram muita coisa. Pegou muita experiência, né? E ele, pra quem não sabe, ele é pernambucano de aliança, tá? Ele é de aliança aqui no Pernambuco. Que orgulho pra família, não. Que orgulho pro Joelito, que orgulho pro torcedor rubro-negro que viu esse menino nascer. Não no hospital, pelo amor de Deus. Entendo a referência. Viu ele nascer pro futebol, né? Viu os primeiros jogos dele em campo. Eu me lembro do jogo na área da Pernambuco, ele e o São Paulo. Contra o São Paulo, ele fez gol. Assim, cara, é muito bacana, é muito marcante quando a gente vê um jogador que tá brilhando na Europa, um jogador que tá indo com tudo pra Europa, que tá fazendo jogos e que é ídolo. Que é ídolo. Isso quem não tá dizendo não sou eu não, porque eu não sou torcedor do Newcastle. Eu gosto do Newcastle. Acompanho. E vou acompanhar mais ainda com o cara fazendo isso. Tem que acompanhar. A gente tem que demonstrar orgulho quando pessoas que já fizeram parte, que ainda ele decidiu ser torcedor do esporte, que ele não tem como não deixar de ser. Mas é muito marcante. É muito bacana a gente ver isso. E o cara, né? E uma estatísticazinha que eu esqueci de dizer a vocês. O Joelito é líder de desarmes e bolas recuperadas do Newcastle, gente. Ele é líder. Olha, de centroavante saiu pra volante e hoje é líder de bolas recuperadas e de desarmes em toda a Premier League pelo Newcastle. Então, assim, parabéns, Joelito. Que você possa crescer muito ainda, cara. Você merece muito, 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 muito. É um cara que é muito humilde, muito humilde até hoje. E eu tô acompanhando, tá? Eu tô acompanhando. Não tô falando da boca pra fora porque eu tô acompanhando. Só fiz esse vídeo aqui porque eu fui buscar essas informações todas pra trazer pra vocês. Mas é, gente. Joelito tá jogando que é a beleza. E aí? Será que tem uma vaga na seleção? Alô, Tite, né, Tite? Não tô brincando não, tá? O cara é líder do Newcastle. O cara agora vai fazer parte das maiores contratações. Já é a maior contratação. Mas vai chegar outras agora pra encorpar o elenco com o dinheirinho entrando lá no Newcastle, né? Teve um cara que comprou lá. E aí, Tite? E a Denobaco? Presta não, né? Mas é. Nas próximas convocações aí, a gente vê se o Joelito consegue chegar. Vamos ver, né? Tá jogando muito. E aí, Ídolo? O esporte fazendo o mundo. Tamo junto. Obrigado pela participação. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like se não gostou. Deixa também pra me ajudar, pô. Pelo amor de Deus. Vai!